Opa, aqui é o Marlon da Tuning Parties. Nesse vídeo eu vou demonstrar o DVD Player da Multilaser, modelo Style. Na verdade ele é uma central multimídia, chega a ser uma central multimídia porque ela agrega várias funções. Eu desliguei o aparelho aqui que eu quero te mostrar que esse DVD tem esse cantinho aqui da tela destacável. Ele não tem a tela toda destacável como muitos DVDs, mas você consegue destacar só esses botões. Isso vai impedir com que funcione corretamente esse DVD, essa central multimídia. Então é uma maneira de ter um pouco mais de segurança. Para ligar o aparelho basta apertar o botão Power aqui no canto esquerdo. Eu vou te apresentar rapidamente os botões, o que é cada botão aqui no painel. Então eu vou passar por cada uma das funções desse aparelho. As funções que eu vou passar é de rádio, DVD, CD, a reprodução via USB, TV digital, Bluetooth, entrada auxiliar, GPS, câmera de ré e também as configurações do aparelho. Bom, vamos começar então aqui pelos botões, conforme eu já adiantei. Aqui o botão Power serve para você desligar e para ligar o aparelho. Para desligar tem que segurar ele por um instante. Se eu apertar apenas uma vez, ele vai apenas apagar a tela, de modo que o aparelho continua funcionando. Eu vou erguer o volume aqui, você pode ver que ele continua funcionando, só está com a tela apagada. Clicando mais uma vez ali no Power ele vai ligar novamente a tela. O botão Band, aqui do lado serve para trocar a banda da rádio entre FM1, FM2, FM3 e também as rádios AM. Aqui está o botão de volume. Posso girar ele, também posso pressionar esse botão, ele vai para o ecolizador. Pressionando novamente ele saiu do ecolizador. Aqui eu tenho entrada USB, entrada para cartão SD, entrada auxiliar P2. Do lado direito eu tenho o botão de agitar o disco. Aqui o botão mudo, o botão APS que vai variar de acordo com a função que você estiver executando. Aqui o botão MODE que serve para você trocar entre as funções. Botão NAVE que vai acessar o navegador GPS. E aqui o botão de avançar e retroceder músicas, faixas. Muito bem. Já estou aqui na opção de rádio, eu vou falar rapidamente um pouco sobre essa função. Essa interface aqui do rádio, ela é bem bacana. Você consegue alterar aqui a banda no botão banda ou também aqui no botão band, conforme eu já disse. Então eu tenho aqui FM1, 2 e 3 e AM1 e 2. E aqui no botão buscar, basta você pressionar o botão buscar, ele vai fazer uma varredura, vai encontrar todas as rádios. E o interessante que esse aparelho faz, que são pouquíssimos aparelhos no mercado que fazem isso, é que ele não para aqui na sexta rádio. Ele está na quinta, sexta. Agora aqui o FM1 mudou para FM2. Ele já muda automaticamente para a próxima banda e continua buscando as rádios. E vai até o final, tá? Aqui eu já tinha feito a busca antes, então ele identificou que estava ficando igual. E ele não continuou fazendo, mas é porque já estava gravado. Eu já tenho em FM2 aqui até a rádio 100.3. Em FM3, eu já tenho aqui até a rádio 105.5. Só que ele não preencheu a 108, porque não existiam mais rádios para preencher. Então aqui você consegue fazer a busca de rádio. Então você pode acessar as rádios aqui diretamente pelos botões. Aqui embaixo é onde ficam as rádios gravadas. E esse botão aqui, navegador, é interessante que ele fica... Sabe quando você está procurando algo na rádio, não está encontrando e fica trocando de rádio? Ele faz automático. Ele toca ali essa rádio por alguns segundos e aí já passa para a próxima. Se você quiser escutar essa, basta você dar um clique e manter na rádio que ele estava tocando naquele momento. Aí que existem algumas outras funções, como mudar de estéreo ou não, deixar mudo. Mas aqui são algumas funções básicas. O mais importante do rádio era isso. E se você quiser gravar uma rádio, por exemplo, basta você entrar na rádio e segurar a posição que você quer gravar. Ele já vai gravar a rádio. Bom, muito bem. Agora eu vou voltar para o menu principal do aparelho, que eu não havia mostrado, porque quando eu liguei ele já acessou a função de rádio. Apertando aqui essa tecla que tem aqui no canto direito, a flechinha para cima, ele vai voltar no menu do aparelho. Se eu não apertar nada aqui e deixar parado nessa tela, ele vai voltar para o rádio, porque o rádio continua sendo executado. Eu vou só voltar aqui rapidamente para te mostrar. Vou colocar numa rádio, está passando aqui a voz do Brasil. E eu vou voltar para o menu principal e eu quero que você note, veja como a rádio continua sendo executada. Se eu não acessar nenhuma outra função, ele vai voltar para a rádio automático. Acabou de acontecer isso. Bom, eu vou voltar para o menu principal e vou acessar agora a opção DVD. Na verdade eu não vou conseguir acessar aqui pelo menu. Eu não tenho nenhum DVD inserido aqui no aparelho. Eu vou fazer isso agora. Vou colocar um DVD. Agora sim ele vai executar. Se eu já tivesse com esse DVD inserido e tivesse ali na função de rádio e apertasse o botão de DVD, ele teria acessado. Não acessou porque eu não tinha o DVD dentro do aparelho. Ele já está fazendo a leitura e aqui já começou a fazer a leitura do DVD. É bem rápido, eu achei até assim, me surpreendi, eu achei que esse seria um aparelho que não fosse... Porque ali no menu ele realmente é um pouco lento, um pouco enroscado para mexer, mas a parte de reprodução aqui do DVD ele é bem rápido. Eu fiquei até surpreendido quando eu comecei a mexer aqui agora há pouco antes de começar a gravar esse vídeo. Já está executando aqui o DVD, vai acessar o menu. Eu vou ajetar, não vou entrar aqui no mérito de acessar as músicas, o DVD, isso é simples. Vou colocar um CD também, apenas para que você possa ver que a interface ela muda. Coloquei ali o CD, ele já começa a fazer a leitura. Ele vai mostrar o número de faixas. Você pode acessar diretamente a faixa. Aqui em lista, você consegue voltar para a lista de faixas. E aqui embaixo, quando está executando, você tem as opções de voltar, de deixar mudo, de fazer stop, de colocar a função de execução aleatória e aqui também a função de repetição. Não vou entrar também em mais detalhes. Agora retornando para o menu principal. Eu vou executar a função do USB, para que funcione. Ela está aqui embaixo, a função USB, mas não vou conseguir acessar também. Não tem o pendrive aqui colocado já no aparelho. Eu vou fazer isso agora. Coloquei o pendrive. Ele vai já executar também, é automático. Ele identificou que eu pluguei o pendrive no aparelho. Ele vai fazer a leitura dos arquivos. Por mais que eu tenha arquivos em várias pastas diferentes, ele vai mostrar aqui os arquivos conforme o tipo selecionado. Por exemplo, aqui em lista, eu estou na opção de música. Então ele vai mostrar aqui as pastas que possuem músicas. No caso do pendrive com músicas MP3, esse aparelho é capaz de conseguir ler o nome da música, o nome do artista. Se isso estiver corretamente preenchido no arquivo de música MP3, ele vai aparecer aqui. Eu também consigo navegar, assim como no CD, consigo avançar de música, retorno CD, parar, colocar aleatório, enfim. Eu consigo vir aqui e alterar também para ver foto e vídeo. Então eu tenho aqui algumas, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu consigo visualizar aqui no aparelho, que eu não preparei esse pendrive para fazer esse teste. É, eu tinha uma foto aqui de um botão de farol de milha, ele já conseguiu executar. Agora aqui em vídeo, deixa eu verificar se eu tenho algum vídeo aqui. Tem alguns vídeos que eu fiz para testar no aparelho da Piner, vamos ver se vai funcionar aqui também. E funciona. Então você consegue reproduzir vídeos, fotos e música através do pendrive, através da porta USB desse aparelho. E o funcionamento também é idêntico, caso você insira aqui um cartão SD Card. Você pode usar ou a USB com pendrive ou direto um cartão SD Card também. Vai funcionar da mesma maneira, a interface vai ser idêntica a essa. Eu vou retornar para o menu do aparelho e vou agora para a próxima opção. Deixa eu só remover aqui o pendrive. E agora eu vou mostrar para você a função de TV digital. Ele só está voltando aqui para a função que estava executando antes, que se eu não me engano era o CD Player. Eu vou injetar esse CD. E aqui ele vai voltar para o rádio. Muito bem, agora sim eu vou para a função de TV. Eu posso fazer isso pelo menu. Agora eu tenho que rolar o menu aqui para o lado. A TV é a última opção. E SDB é a função de TV. Se você preferir, você também pode apertar o botão Mod. Você consegue navegar entre todas as funções. Vou apertar aqui para acessar a TV. Ele tem uma interface diferente. Aqui eu já, agora há pouco, já havia feito a busca de canais. Então eu já tenho aqui alguns canais configurados. Eu tenho aqui a lista de canais que ele encontrou. Os canais que vão aparecer na TV digital vão depender da localização que você está usando, esse aparelho. Então tem que ser um local que tenha sinal de TV digital. Quanto mais canais com sinal tiver na cidade, mais canais você vai ter disponível como TV digital. Aqui nesse menu, depois se você vir a adquirir esse aparelho, você vai poder mexer. A informação mais importante aqui é esse botão que está escrito Escandir. Acredito que deve ser uma tradução mal feita de escanear, talvez. E é essa função que vai fazer a busca de canais. Você clicando aqui, ele vai fazer a busca dos canais na localização que você estiver. Eu vou parar a execução para que eu possa te mostrar agora a próxima função. Vou retornar para o menu principal do aparelho. E agora eu vou testar a função de Bluetooth, que fica aqui no canto superior esquerdo. Eu vou fazer a conexão com o meu celular. Para fazer isso, basta você pegar o seu celular e mandar buscar os dispositivos que tem perto. Com Bluetooth, apareceu aqui para mim esse dispositivo. BSBC6. Já conectou. Veja que aqui no DVD já está mostrando como conectado. Então agora eu posso fazer ligações. Eu posso efetuar ligações, fazer e receber ligações. Eu vou simular aqui uma ligação para o celular. Para que você veja que vai mostrar ali na tela do DVD que está chamando. E aí eu posso apertar aqui a tecla verde para atender a chamada. Veja que já está mostrando ali que está ocorrendo uma chamada. Eu vou desligar, eu não vou atender. Também posso originar uma chamada através do teclado. Posso acessar a minha agenda telefônica. Posso ver os registros de ligações. E também posso acessar a função de música do celular. Então, do mesmo menu de Bluetooth, eu consigo usar a função de Viva Voz Bluetooth. E também consigo usar a opção de Streaming de Áudio. Dentro do mesmo menu. Aqui tem algumas configurações que é só, na verdade, ligar ou desligar o Bluetooth. Aqui tem a função de Mudo. E aqui tem as outras opções que eu já havia te mostrado. Eu posso sair aqui e manter o Bluetooth funcionando tranquilamente. E por que ele funciona dessa maneira? De você poder voltar. Para que você possa, claro, não ficar mudo o aparelho. Enquanto você estiver selecionando outra opção. E também para que você possa acessar o GPS. Você consegue usar qualquer uma das funções que eu mostrei. Então, pode usar CD, DVD, rádio, USB, TV digital, Bluetooth. Tudo isso junto com o GPS. O GPS vai ficar na tela. E você continua escutando a música. Eu vou, por exemplo, colocar aqui no rádio. Está passando aqui no rádio um programa. E eu vou acessar o GPS. Para acessar o GPS, ou eu posso vir aqui pelo menu. Apertar o botão GPS. Ou eu posso simplesmente apertar o botão nave. Então, veja que já começou a executar o software do GPS. Mas não deixou de reproduzir a música da rádio. Se eu estivesse executando DVD, CD, TV digital, música por Bluetooth. Também continuaria executando a música. E o GPS iria executar também dessa maneira que você está vendo aqui. Então, agora você pode usar aqui o GPS para traçar a rota. Eu não vou entrar aqui do mérito também de como se usa o GPS. Mas você está vendo que já funciona aqui o GPS. E o GPS ele continua executando. Para voltar lá para o menu do DVD, por exemplo, eu quero trocar da rádio para o CD. Basta apertar o botão nave novamente. Que ele vai minimizar o GPS. E você fica livre agora para mexer no aparelho. Então, eu quero acessar, por exemplo, o Bluetooth novamente. Na função de música. Já começou a reproduzir a música. E agora eu quero voltar lá para o GPS. Eu poderia ter traçado uma rota. Poderia estar navegando. Basta apertar o botão nave. E eu tenho aqui o GPS na mesma posição que eu estava antes. Claro que se eu estiver em movimento, vai ter movimentado. Mas a rota que eu havia traçado, a configuração que eu havia colocado no GPS, ela mantém. Eu não vou ter que traçar a rota novamente. Ele continua executando em segundo plano. Bom, ok. Agora eu vou colocar na função rádio. Só porque eu tenho só essa música aqui. Então, se acabar a música, vai parar de reproduzir. Eu quero deixar algo reproduzindo. E eu vou mostrar para você agora a câmera de ré. Tudo que eu mostrei até agora vem incluso com o aparelho. Então, ele vem já com a antena para TV digital. Já vem com a antena para o GPS. Já vem com tudo funcionando do jeito que eu te mostrei. Agora eu vou mostrar a câmera de ré, mas a câmera de ré não acompanha o aparelho. Essa câmera tem que ser comprada separadamente. É uma câmera normal, uma câmera com entrada RCA. Quando você engata a ré, claro que tem que estar tudo estaladinho, bonitinho, conforme consta no manual de instruções do aparelho. Quando você engatar a ré, conforme eu vou simular agora, Vai aparecer a imagem da câmera de ré. Aqui eu coloquei um carrinho, só para servir de exemplo, como é que funciona a câmera de ré. Esses traços que você está vendo aqui, vermelho, amarelo, verde, ele não é da câmera. Esses traços é o DVD que projeta aqui na tela, para você ter noção de quando está chegando perto do objeto que pode bater. Nesse caso aqui, no meu exemplo, eu já teria batido o para-choque do carro. Ok? Beleza. Aí, desengatou a ré, ele volta na função que estava antes. Bom, já passei por todas as funções do aparelho. Faltou mostrar só algumas configurações, que são bem básicas, por isso que eu deixei por último. Eu vou retornar aqui para o menu principal e vou te mostrar aqui as configurações. Deixa eu deslizar aqui o menu. Voltar até a primeira opção. Bom, só revisando. Então, o Bluetooth já mostrei, o GPS eu mostrei, o USB eu não mostrei porque é igual ao USB. Entrada auxiliar aqui, ela vai funcionar só... Eu vou acessar aqui para que você possa ver, mas ele vai dar um erro, porque eu não tenho nada conectado na entrada auxiliar. Mas se eu tivesse ali um MP3 player, alguma coisa assim, na entrada auxiliar, ele funcionaria. Ele estaria aparecendo aqui. Não tenho nada conectado. Não vai aparecer. Inclusive, agora eu não tenho nada... Opa! Não tenho nada executando. Deixa eu deixar executando a rádio para não ficar em silêncio. Retornando no menu. Continuando. A opção de foto, ele vai tentar fazer a leitura de imagens do cartão SD, mas não esse cartão aqui. E do micro SD, que está embaixo desse adesivo. Esse adesivo aqui é um aviso de que você não pode remover o cartão SD, porque ali tem o GPS. Se você remover, eles não dão garantia do aparelho. Então, como você não pode remover, você também não pode colocar foto no cartão SD. Então, essa opção aqui, ela acaba ficando sem uso. Aqui é a configuração de data e hora. É bem simples. Aqui você pode configurar. Ano, mês, dia, hora, minuto. Se você quer mostrar um relógio de 12 ou de 24 horas. É o relógio que vai aparecer aqui no meio do aparelho. E no topo também, dentro de algumas funções. Aqui o calendário. O calendário, ele não tem como você gravar nada. Não tem como gravar evento. É só um calendário para você visualizar mesmo. Aí você pode passar aqui os meses. E o ano, claro. Mas não tem como você fazer nenhum tipo de gravação aqui nas datas. Voltando. Então, aqui não é uma configuração, e sim uma função a mais. Aqui, essa engrenagem verde, são as configurações gerais. Onde aqui tem várias configurações do aparelho. Onde você pode ativar ou desativar sons. Aqui são diversas configurações no manual do aparelho de estudo. Aqui, para fins de demonstração aqui do teste do aparelho, eu acho que eu não vejo por que mostrar mais essas opções aqui. Tem a opção de colocar o papel do aparelho também. Acho que isso aqui só é interessante. Onde eu posso trocar a cor aqui. E aqui também entra aquela situação do cartão SD. Eu consigo buscar uma imagem de fundo, só que no cartão SD, no micro SD que fica aqui embaixo. O qual você não pode remover, se não perde a garantia. Por isso, eu nem testei essa função se funciona. Aqui tem várias funções, como eu já disse. Eu vou sair, vou para a próxima função. Aqui, nessa câmera azul que está aparecendo, é a configuração para você fazer a configuração de tela. Brilho, cor, contraste. Então, aqui você consegue fazer uma configuração personalizada. E aqui tem algumas opções, três já pré-definidas. Escuro, padrão e claro. Mas você pode fazer também aqui a opção do usuário. E configurar ao seu gosto. Deixa eu só colocar aqui o padrão. Retornar. Avançando aqui um pouquinho mais. Eu tenho aqui configurações de som, que é o equalizador. Você pode acessar esse equalizador também, bastando dar um clique nesse botão central. Dê um clique no botão de volume ali. Ele já vai acessar o equalizador. Eu tenho aqui apenas quatro pré-equalizações. Pop, Class, Rock e Jazz. E a do usuário, onde você consegue mexer somente. Aqui, Tribble e Bass. Não tem mais opções. E tem também o Loud. Loudness, onde você pode ativar. Ou desativar o Loudness. Ele não tem mais opções de equalização. E tem também, claro, o Fader e o Ballast. Onde você pode, aqui eu puxar. Com o dedo. Onde você quer que esteja posicionado a maior intensidade de som do carro. Claro que para funcionar isso aqui corretamente. Os alto-falantes, todos tem que estar instalados corretamente. Dois alto-falantes dianteiros. Dois alto-falantes traseiros. Para que você possa ter esse efeito de posicionamento do som. E eu não falei também aqui dessa opção. Que tem aqui a lua. Onde você pode desligar a tela. Basta dar um clique novamente para ligar. Isso serve para desligar. Para que de noite a luminosidade da tela não fique ofuscando enquanto você dirige. Bom, todas as funções principais que tinha para mostrar. Na verdade eu acredito que foi um vídeo bem completo. Mostrei tudo. Não faltou nada, na verdade. Espero que você tenha gostado de conhecer mais essa opção de aparelho. Eu tinha gravado praticamente filmes de vídeos apenas de DVDs da Pioneer. E agora estou também começando a gravar de outras marcas. Foi pedido aí de algum pessoal que está acompanhando os vídeos. E eu fiz realmente para atender mesmo a esse pedido. E eu vou gravar mais alguns. Eu já estou com mais alguns aqui da Multilaser também. Outro da Kenwood. Eu vou gravar. Então fique acompanhando o canal para você ver sempre as novidades. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça, acessórios para carro. É Natura em Partes. E aí E aí E aí E aí